Luan Santana, ele lança um projeto de modão E também eu vou falar pra vocês sobre ele sair da Som Livre Que é do Grupo Globo Roda a vinheta A outra é bonita Bom, eu sou o Miller Pinto E você está aqui no canal TV O Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil Bom, galera, você vai deixando ele no like aí, rapaz Pro grande Luan Santana, o gurizinho Na verdade, vamos bater aí 5 mil likes Que projeto sensacional aí do Luan Santana Vou comentar um pouco sobre esse projeto E também sobre ele sair da Som Livre Então se inscreve no canal, batemos 750 mil inscritos Muito obrigado a todo mundo que é inscrito Você que está chegando agora, se inscreve aí Que tem tudo sobre a música Sertanete, lançamento de disco Igual nesse vídeo aqui Notícia, polêmica, curiosidade das lives Tem muita coisa massa Então já vai se inscrevendo e segue a gente lá no Instagram Antes de começar o vídeo, só colocar um trecho aqui Da música pré-pago da cantora Mariana Pimenta Ela acabou de lançar esta música Uma nova artista no mercado Então é muito legal a gente ficar de olho E ficou um DVD sensacional Eu que fui neste DVD Gostei demais do repertório O cenário também ficou incrível Vou colocar a música pré-pago aqui Um trechinho pra vocês conferirem Não vale o bônus do meu celular pré-pago Mas se some Eu ligo Ó, o link vai estar na descrição Vai lá, curte, comenta Fala que veio pelo TV Meu Sertanejo, beleza? Bom turma, o Luan Santana Ele acabou de lançar um novo projeto de modão Antes eu vou falar sobre ele sair da Som Livre Que na minha visão é muito importante Pro Luan Santana O Luan Santana Antes desse projeto de modão Ele lançou a música Asas É como se morasse o céu Dentro do beijo seu É como se jorrasse meu E já nessa música Ela não foi pela Som Livre Ele lançou de forma independente Isso é muito interessante De a gente frisar Porque pra quem não sabe Henrique e Juliano Esse último DVD Já fazem acho que dois DVDs Que o Henrique e Juliano Saíram da Som Livre Ultimamente um grande artista Que saiu da Som Livre Foi o Gustavo Lima E depois da mudança Depois da saída dele da Som Livre Você viu como que o trabalho Do Gustavo Lima Foi pra outros patamares, né? E já falando sobre o primeiro lançamento dele Sem a Som Livre Que foi o projeto Asas Em apenas duas semanas O Asas tinha alcançado Quase 14 milhões de visualizações No canal do Luan Santana no Youtube E 6 milhões de streamings Apenas no Spotify O que equivale a 60 mil cópias Porque hoje em dia não tem mais cópias De CD, disco Mas todos esses números renderam Aproximadamente 60 mil cópias Pro Luan Santana Já que a cada mil streamings É como se fosse uma venda de um CD Para destacar que no Brasil 40 mil cópias Equivale a um disco de ouro Sendo assim O videoclipe de Asas Gravado no dia 13 do 6 Vem surpreendendo aí Em relação a números E também porque ele não lançou Pela Som Livre Vale lembrar que o Luan Santana Se o Luan acabar saindo, né? Da Som Livre Ele vai trilhar aí A trajetória de sucesso Que teve o Gustavo Lima Ele que rompeu Com a Som Livre E acabou assinando Com a Sony Music Eu não tô usando de comparação nenhuma, tá? Turma É que são dois grandes artistas Então quando... E a Som Livre é uma grande gravadora Não tem como negar Só que muitos artistas Não estão gostando de ficar na gravadora Segundo eles A gravadora acaba delimitando Muita coisa que Às vezes eles querem fazer Lançar um trabalho rápido Lançar um single Depois um EP Depois um DVD Normalmente quando você tá numa gravadora Eles ditam a regra Principalmente na Som Livre Muitos artistas acham que Lá Eles que tem que seguir, né? O roteiro da gravadora E não a gravadora seguir o roteiro De ideia que o cantor tem E já falou sobre o novo trabalho do Luan Santana Ele acabou de lançar um EP, né? Que se chama Confraternização da Família Santana Esse projeto acabou saindo De um encontro na roça Da família do Luan Santana No caso, eles gravaram este trabalho No final do ano passado Então tem gente que me conversou comigo E falou Pô, o Luan gravou na quarentena? Aglomeração adoidado Mas não, turma Relaxa Que esse projeto foi gravado No final do ano passado Tá tudo certo em relação a isso E ali quem está no registro das imagens, né? São seus pais, tios, irmãs, noivas, primos E foi gravada em dezembro do ano passado Hoje esse projeto é muito legal Porque retorna uma identidade do Luan Santana Que ele trouxe um gostinho muito interessante Na primeira live que ele fez lá no seu quintal Que ele ficou horas cantando É... modão Muita gente gostou desse projeto Muita gente não Porque já estava acostumado com aquele estilo pop Do Luan Santana Principalmente se você for comparar o trabalho Asas Com esse trabalho atual É totalmente diferente Porém eu acho que é muito importante O Luan Santana Sempre estar lançando coisas próximas ao sertaneiro Então se você for ver as músicas que ele gravou São todas regravações, certo? Do sertanejo Só uma que não é do sertanejo Que muita gente não sabia E eu peguei com um grande piunte A música Aparências Nada Mais Essa música que está no repertório do Luan Santana, né? Que foi lançada hoje Ela que não tem... É a única que não tem origem sertaneja, né? Ainda que muitos conheçam por uma regravação Do Leonardo Mas essa música é sucesso do Março Greg Que foi gravada em 1981 Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas E conta com seis faixas Elas Foi covardia Aparências Eu mereço Por te amar assim Um homem apaixonado A noite do nosso amor E noite maravilhosa É, eu acho que seria interessante o Luan Fazer um pupurri em cada faixa Então, tipo, fazer igual o pessoal está fazendo, né? Três faixas de pupurri modão Acho que seria interessante Mas é legal ver esse formato que o Luan mostrou Já na parte de vídeo De imagem Eu gostei demais Falam que não está muito profissional Mas eu achei que o Luan estava muito... Muito à vontade ali Porque eles estavam com familiares Então, é... É legal ver essa... Essa confraternização de família Com a ideia da gravação De uma câmera antiga Então, você vê alguns takes, né? Ali do clipe O único clipe que saiu É aquelas imagens antigas Então, parece aquelas fitas Quem é mais novo Não vai lembrar Mas quem é mais velho Sabe daquelas fitas VHS Que a imagem fica um pouco distorcida Então, eu gostei demais desse projeto do Luan E também, por ser modão, né? Acho que é muito interessante Ele lançar essas músicas Para entrar na playlist da galera do Churras, né? Da resenha e tudo mais Muita gente gostou desse projeto Quero saber a sua opinião Coloca aí abaixo O que você achou Desse lançamento do Luan Santana Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E, ó, tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho Fum! Diz pra mim se é verdade O que eu ouvi O que dizem por aí O que dizem por aí Do, botãozinho vermelho E aí Fum! Obrigado.